E seguinte, pessoal, aqui nós temos o nosso DBCA e aqui, por exemplo, eu poderia criar um banco de dados via modo gráfico. E aqui eu posso escolher a opção típica ou a opção avançada. Dentro da opção típica, nós temos a possibilidade de criar o seu banco de dados como um container database. Você tirando isso aqui, ele está na arquitetura não CDB. Você, habilitando isso aqui, você está na arquitetura PDB. Na arquitetura dos containers databases. Só que no Oracle 20C, pessoal, não vai ter mais essa opção. Então vai ser mandatório que você crie o seu banco na arquitetura multitenant. Então aqui, basicamente, estou mostrando para vocês como vocês podem habilitar essa arquitetura multitenant, como você pode criar um container database pelo DBCA. E depois disso, você pode passar a senha, a localização onde você vai criar o seu banco. Você pode clicar em Next de forma gráfica, realmente criar o seu container database. No meu caso, eu criei exatamente dessa forma, via DBCA, mostrando aqui o container database. Não vou fazer isso aqui agora, porque realmente demora um pouquinho. Mostrando aqui para vocês de forma prática, como que vocês criariam o container database. É importante que você esteja na versão pelo menos 12. Recomendo que esteja na 19, que é a última atualmente disponível. Na 20C, não vai ter mais disponível isso aqui, essa opção de selecionar o container database. Vai ser obrigatório. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.